Bom dia galerinha, bom dia galerinha do meu canal Histórias da Minha Vida Estou aqui agora no banco do hospital municipal Nossa Senhora das Dores Olha só um observador ali, eu acho que ele está esperando algum paciente Olha cara, esperando algum paciente, o amigo dele Olha lá, o amigo dele foi se consultar E aí agora ele foi dar um abraço a um amigo Mijou lá no pneu do meu carro E aqui eu estou registrando o hospital Nossa Senhora das Dores Hospital municipal, a minha filha está com uma gripe daquelas pesada e eu vim aqui trazer ela no hospital Ela está ali se consultando e eu vim aqui para fora porque está um surto de gripe muito grande ali dentro do hospital E eu não quero pegar a gripe mais não Aí estou aproveitando aqui e registrando um pouquinho Olha lá meu carro de som, meu companheiro de trabalho Para onde eu vou ele tem que ir Gente, essa caixa aí está bem danificada do sol, da chuva Eu estou utilizando ela aí, mas no futuro tenho que mandar fazer outra caixa Mandar fazer outra caixazinha bem bonitinha Vou colocar uma luz de LED com o nome Rádio Gospel Vitória Publicidade automotiva Vou fazer uma mudança naqueles emblemas lá da logomarca do trabalho, da rádio Também já está todo danificado Gente, meu carro aí está precisando de uma boa restauração Está precisando de uma revisão Olha Deus aí para que eu consiga dar uma revisada nele, viu? Está aí, trabalho com locução ao vivo, locução porta de loja Gravações comerciais, divulgação no meu carro de som Ambulância chegando aí, ó Galera Trazendo com certeza gente doente E aqui é assim Movimentação durante todo o dia aí Os médicos atendendo E o pessoal aí doente Chegando Para ser atendido E eu estou aproveitando para resistir um pouquinho aqui Estou sentado aqui de boa E registrando só aqui o pátio, né? Lá dentro eu não vou entrar não Só registrando o pátio aqui Aqui cabe bastante carro O pessoal chegar aí, ó Parece que estão fazendo uma reforma Parece não Estão fazendo uma reforma no hospital Ali atrás, ali do lado Estão fazendo uma reforma E... Olha só Essa rua aqui É a rua Que sobe aí também para uma escola Uma escola muito grande aqui Chamada IP Onde a minha filha estuda Então está aí gente Registrando aqui para vocês Hospital Municipal Nossa Senhora das Duas Tchau